Vamos então reagir ao Testei os restaurantes Não sei como é que se diz Acredito que seja knock-off mesmo que se diz Como é que se diz? Não, não é knock-off que se diz Como é que se diz? Knock-off é f***dido É falsificados? É falsificados Knock-off não há muito uma tradução para o termo Mas basicamente são aqueles restaurantes A criar aos cópias Dos restaurantes conhecidos Experimentei as cópias dos restaurantes conhecidos Experimentei as cópias de fast food Assim é que é, caralho? Vamos reagir aos Já estou tipo, mano, crazy Agora já estou a entrar aqui no loop Vamos reagir aqui a É o que vamos ver aqui E eu estou curioso para ver isto Só o primeiro e segundo vídeo Já é genial A primeira de nosso tropa aqui Que a gente já viu aí do restaurante Do McDonald's mais único Do nada pode ser incrível Esses restaurantes Abração Cris Abração Cris Eu estou filmando este vídeo Um sábado E está aberto Isso é louco Eu vou decidir Como é que o homem sabe que é melhor E ainda nem entrou Vamos entrar Eu não acredito que Mano, como é que o homem sabe que é melhor E ainda nem entrou Já dá Mano Está com um palé do caralho Certo Mano, isso é literalmente Chick-fil-A Não sei o que dizer A minha surpresa O interior dos restaurantes Parece um pouco diferente De um chique-fil-A Havia estes Estes barras de velho Que talvez Não iam fazer tudo exatamente igual Não é? Ser só para ter aquele beito Para ser parecido Suíça é Suíça Caralho Qualidade de vida Mano Ao domingo ninguém trabalha Caralho Caralho O gajo percebeu que ali ia perguntar Ah e tal Não, não, não Então isto aqui é igualzinho ao outro Ele cagou E ainda era despedido O homem que estava a servir Então a coisa louca é Eu tenho certeza que A única maneira Que eles podem sair Usar esse logo É porque Não há Chick-fil-A No Reino Unido E mesmo que Chick-fil-A Tem mais de 3 mil Franchises Tons de pessoas Na Inglaterra Não têm ideia O que é Você sabe o que é Chick-fil-A? Não 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 Você não? Mano, se não existe lá Acaba por ser um bocado normal Não São pessoas que de certeza Não consomem muita cena de internet Ou não consomem esse tipo de cenas Mas a pergunta real é Do they make a better chicken sandwich Than Chick-fil-A? Isso aqui interessa-se a ver Caralho Interessante Eu acho que vamos ter aqui neste vídeo Merdas de bites Ou seja Restaurantes parecidos com um Um knock-off Que do nada vão ser melhores que o original Eu acho que vai existir isso Pelo menos essa é a minha esperança E por isso é que eu achei este vídeo interessante Para ver Eu nunca comi Chick-fil-A Portanto Chick-fil-A Não sei se é bom ou não 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 Também está quente pra caralho Está a fumegar Mas em Inglaterra é onde está cheio destas merdas? Pá não tem nada a ver Em termos de branding Isso já não tem nada a ver Nem reconhecem nenhum Five Guys Que é o gajo a tentar forçar uma beca a cena Já é isto né Eu realmente encontrei no reddit Mas agora que estou aqui Não sei se é realmente um knock-off Aparentemente este prédio serve chicken Não sei se eles vendem hambúrgueres aqui Mas É hora de investigar Vamos lá dentro Não tem nada a ver né Ou tem os amendoins à porta Tem os amendoins à porta E é igual já O outro ok Estava tipo igual Isto não tem nada a ver É barato né É barato né A single burger com Five Guys in England Costs about 8 pounds While a burger com Five Lads Only costs about 5 pounds So eu só poni o meu order E galera Não vou mentir Este lugar É muito fancier Que um Five Guys Chama-se um pita Se você tiver visto dentro de Five Guys Isso se sente como um restaurante de comida O padrão de chequeiro de rato e branco Parece que vem dos anos 1950 E honestamente precisa de um pouco de mudança No entanto Five Lads Sentiu como um restaurante de sentimento Também eu amo que os condimentos Estão na mesa Em vez de em um canto random Que você tem que andar Então eu só poni o meu comida E tenho Um burger com um hambúrguer Com uma espécie médica E um burger com um hambúrguer Diz que não tem nada a ver Com um aspecto não tem nada a ver Não dá para montar um hambúrguer Essa edição está maluco Pode ser bom Mas também me parece seco Qual é que é a vossa cena de fast food favorito? Mano, a mim é mesmo Five Guys Sem dúvida alguma Mano, eu acredito que faça bueda mal Não faço a mínima ideia Já vi que está a chegar aqui a Portugal Bebendo em Lisboa E espero que rapidamente abra no Porto Para mim é mesmo Mano, muito acima De qualquer coisa que eu tenha experimentado Em termos de fast food E era na que eu já experimentei bueda cenas Se vocês nunca experimentarem Five Guys Mano, tem mesmo de experimentar Se forem a Espanha experimentem Se forem a UK experimentem Se forem a Itália Não sei se existe Mas já Pá, muito bom Vocês se fossem aos Estados Unidos Iam ficar malucos Porque existem países Mano, sei lá 20 ou 30 cenas de fast food Por exemplo, Los Angeles Ali na Califórnia Na zona toda da Califórnia Também tem In-N-Out Que não existe no resto dos Estados Unidos Eu nunca comi In-N-Out Dizem também que é muito bom É simples Sim, mas cá na tua quase não há oferta Não é que backup Toma, muito espesante Outra coisa muito popular Fast food chain No Reino Unido Nando's Que é basicamente O restaurante mais famoso Peri-peri-chicken Restaurante de todo o tempo Eles têm mais de 1200 Franchises Em 30 diferentes países E o louco é Nando's Esse é o menu de Nando's Parece que é mais pelo apetite É mais pelo apetite Bem, tem Temos sabor natura E coincidentemente Five Guys Nando's Just happen to be Two of the top Fast food chains No Reino Unido É bastante conveniente Is this place actually A knock-off combination restaurant? I've come to the conclusion That Five Guys Completely ripped off Nando's Then they named it Five Lads Just to be funny Now Do I think Five Lads Is better than Five Guys? I'm gonna have to say no For this one Five Lads makes some Pretty good chicken But Five Guys Makes a way better burger So I'm heading back to America Right now To the next Knock-off fast food restaurant And honestly I don't even know How this one still exists Parem a diferença Da guitar Que o YouTube Dá lá fora O Homem Tá a viajar Pra fazer isto Puta de content Mas literalmente Tá a tipo First Class Tá se a cagada Aqui pros Estados Unidos Estados Unidos Pan-nan-nanan Man Time to do Mal So Time to do You No Detroit, Michigan. That was a very long flight. Anyways, I had to rent a car because the next knockoff fast food restaurant is about 50... Sim, mas pensem. Metam só a perspectiva. Nem sequer é possível fazer esse estilo de conteúdo aqui. É impossível. Mesmo que vocês tivessem 2 milhões de todos os vídeos. Não daria sequer para pagar um voo. Não, não. Nunca na vida, oh Jackson. É impossível, bro. Entendes? E ele foi porque ele quis ir ou foi porque lhe arranjaram um deal para ir. Já vimos esse vídeo aqui também lá. Mas é impossível, mano. É mesmo impossível, bro. E tipo, o gajo está a boar em first class como se não fosse nada, não é? Já se calhar com um vídeo basta tipo 100 mil paus. Nem sequer estou a ser absurdo. É possível. Ok. First reaction. Fora brand deals. I understand why they got sued. Ladies and gents, welcome to Dolls and Burger. A supposed knockoff of popular fast food chain. In and Out. Straight up, you all. This looks like an In and Out building. Certo. Here's a picture of an In and Out for comparison. There are three claims from the lawsuit that I plan on investigating. One. Apparently, the employees here wear the exact same uniforms as In and Out employees. Não paga nada, oh TJ. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Ah, mas é muita gente a ver no Brasil. Isso é diferente. CPA não tem nada que se pareça. No Brasil, ah, mas é pessoal que tem, por exemplo, o Renato Garcia. Tem tipo, milhão por dia. Mas ao final do mês e compilar durante meses e meses e meses e meses. Mas agora, por... Pelas mesmas views nos Estados Unidos ele ganhava para aí 5 ou 6 ou 7 ou 10 vezes mais. Three. Apparently, Dolls and Burger Agora o Brasil tem 200 e tal pessoas, não é? You know, like the one with the palm trees. Those are all very specific accusations. So, it's time to see if they're true. Also, I want to get inside. I keep flying to places that are cold. Okay, so, initial thoughts on walking in, y'all. This definitely feels like an In-N-Out. Nunca tive de um In-N-Out, não faço a mínima ideia. Inside of both restaurants, side by side. Mm-hmm. It's very clear they use the same red and white color scheme. I was just surprised to see how similar the menu looked, too. Especially since in the lawsuit, it specifically states that Joseph Dahlenberg, the owner of Dahlenbergers, sent In-N-Out's menu as an example in order to develop their own menu boards. It looks like In-N-Out might have a point with that accusation. It's not looking good. But let's see what the employees are wearing. A standard In-N-Out uniform consists of a white-collared shirt, a red apron, and their iconic paper hat. I made my way to the cash register and was very confused. Y'all, this is a little odd. I don't see anyone. I just want to know what they're wearing. A mãe tá dentro do restaurante, não tá ninguém lá. I see people. Those do not look like In-N-Out employee uniforms. They are different. Honestly, this was very shocking to me, since one of the first images that pops up when you look up Dahlenbergers is this picture of their uniforms. That looks like In-N-Out. But after speaking to employees, they knew that a few things changed after the lawsuit. And they said, ah, man, that's too much. It's probably got all new uniforms and everything. Oh, gotcha. That makes sense. Because I saw pictures and I was like, whoa. But even with new uniforms, I did notice something familiar on the menu. I'm reading the description on the Dahlenberger Deluxe. That sounds like an In-N-Out Double-Double to me. The biggest difference between the two, though, the price. An In-N-Out Double-Double cost $4.90. The Dahlenberger Deluxe cost over $7. The Dahlenberger Deluxe seems a little expensive. I'm not seeing any animal-style fries on the menu, though. So that's good. That was not stolen. All right. I'll do the Dahlenberger... Será que dá pra pedir ali também a cena, aquele hambúrguer? No In-N-Out vocês conseguem pedir um hambúrguer que é basicamente com folhas de alface a substituir o pão. Acho que deve ser fixe, aquela alface iceberg, assim, fudido, mano. Can I do a root beer float? Yes, absolutely. Sick. That will be all. I heard this place was better than In-N-Out. It is. It is? Oh, better. The Dahlenberger Deluxe is better than In-N-Out, though, so... I kinda wanna put that to the test. Awesome, thank you. I just got my food. This looks delicious. That's a nice burger right there. I also got fries and a root beer float. One thing I wanna point out right away, the container used for the fries is different than In-N-Out. I did go to an In-N-Out before coming here, just so I can compare what the plates look like. The food still looks pretty similar, but the most important part is how good this burger tastes. Here we go. Mmm. Mm-hmm. Dude, looks aside, this is a great burger. Ok, mas será que é melhor que o outro? Ah, acho que é bom é... Nota-se bem, oh, Jax. E nota-se mais até que a malta nos Estados Unidos tem o sistema preparado para poderem ser gordos à vontade. Ou seja, vocês vão, por exemplo, a um Walmart e têm carrinhos elétricos para vocês fazerem as vossas compras. Ou seja, nem sequer precisam de caminhar. E vocês veem um pessoal saudável, que não tem qualquer tipo de dificuldade motora, habituado a fazer compras nesses carrinhos. Vocês percebam, tipo, a ver quase stories no Insta enquanto estão a conduzir para o partelheiro onde querem ir. É um bocado crazy. Se calhar por causa disso é que eles também têm pessoal assim. Ou seja, eles é tipo, mano, podes chegar a dar vontade que a gente vai tratar de tina mesmo. É esse sentido. Mas ainda há uma outra acusação que eu preciso de confirmar ou... completamente bostar. Dallinberger rouxou de fonte-drink cup design? Ei, pode-se pedir um fonte-drink? É, eu acho que você gosta. Sim. Obrigado. Obrigado. Ok, eu volto no carro. O que eu vou dizer? Não sei. Não sei. Senhoras e senhores, isso é o que a cup parece de Dallinberger. De nada. Isso é de In-N-Out. Isso parece exatamente como a In-N-Out cup. Eles não estão vestindo as unir, mas... eles mantém as cãs. Agora, eu acho que Dallinberger é melhor que In-N-Out? Isso pode te assustar, mas eu acho que é. Isso foi uma das bestas fãs que eu já vi. Se você estiver em Michigan, perto de Dallinberger, você deve ir. De nada. De nada. Para o aeroporto. Líteramente, eu só estive em Michigan por, tipo, 3 horas. Ok, pessoal. Estamos em Los Angeles, Califórnia, agora. E, como vocês podem... Isto já tinha visto cenas, porque a malta em LA que já foi comer aqui estes sítios e um gajo vê, tipo, na internet um rip-off do McDonald's, mas não faço a mínima ideia se é bom ou não. O maior edilante de mim é o próximo restaurante de fast food. É chamado Mr. Charlie's. Podem saber o que este restaurante é um knock-off de? Vou lhe dar 3 segundos. Lógico. Burger King. Não, estou brincando. O restaurante de mim é chamado Mr. Charlie's e é um knock-off dos restaurantes mais populares de fast food ever. O Golden Arches, também conhecido como McDonald's. Agora, não tenho ideia de como eles foram usando o mesmo red e yellow color scheme que o McDonald's, mas o que eu sei é que a maior diferença entre os dois restaurantes... os gás que fazem esta merda. Isto é incrível, Reis. Vocês conseguirem fazer um restaurante que seja... Primeiro, para estar ali já deve ser caríssimo. Arrenda essas merdas todas para estarem a lei. Mas pensem na genialidade de tentarem contornar a lei fazer uma merda parecida, mas que não é igual o suficiente para ser mandado abaixo. Isto é genial, mano. É muito afedido. A clientela já está garantida, não é? Ah, o game é tipo completamente vegan. Ok. Estás a ver, oh? Completamente vegan. Tem sempre uma cartolazinha. De nada vai saber a carne. e atrasa o comida e atrasa sérias questões de forma não tão sérias. Estou muito animado para ver a carne. Espero que a carne seja boa, mas vamos descobrir. Agora, antes de entrar, preciso cruzar a rua ocupada. Oh, está um bus. Está um signo de passe. Time de mover. Go, 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 go. Provaindo não ser acertado por uma carro na Califórnia, eu sucesso acertado pela rua. Agora, aqui está, em aberto. Não é só esconderar. Mr. Charlie's. Em vez de um feliz face como McDonald's, Não vou mentir, eu gosto do seu módulo de torcer o frão em cima. Acho que é lindo. Vamos dentro. Olá, como você está? Ok, estou dentro do Sr. Charlie's e não vou mentir. Este lugar parece maluco. O interior do restaurante foi, obviamente, red e yellow themed, como o McDonald's. Mano, por esse andamento é chegando. Mano, o Jax, fomos a partir por aí, mas também não sabes a que horas. Será que o homem está aí querer comer um hambúrguer às oito da manhã, ou às nove? Uma pequena cozinha aberta e a minha parte favorita tem que ser essas boxeis de comida feliz. Ou, eu acho que as boxeis de comida feliz, é o que eles chamam aqui. Mano, parece que é uma boxe de comida feliz, mas triste. E, em vez de um Big Mac, eles têm o Big Chuck. Eu definitivamente tenho que comprar isso, para certeza. Posso fazer o Big Chuck? Vou fazer o Not Chicken Nuggets também. Qualquer coisa? Posso comprar uma dessas boxeis? Sim. Que é tudo vegan, não é? Ótimo. Muito obrigada. Vamos ignorar o facto do gajo, em meio de duzentos dias, comer quinze hambúrgueres de fast-food e continuar magro, que tem um palito, e ele só de respirar engordo 15 kilos. Preciso de respirar, mas foda-se. sobre o proprietário desse restaurante, e aparentemente, quando ele se perguntou sobre McDonald's, ele pretende não saber se existe McDonald's. Mas, apesar de todas essas entrevistas e artigos, dizendo que ele não tem ideia de qual é uma McDonald's. Há uma mulher, Ronald McDonald's, pintando dentro do restaurante. Tipo, mano, o que? Mano, o homem é genial, se calhar o facto de ele nunca ter falado sobre nada, é o que faz com que aquela merda continue aberta. Vamos ver o facto de ele, tipo, não faço a mínima ideia. McDonald's, what? Como assim? O que é isso? Sempre que lhe perguntam, mano, gênio. Mano, mano, eu te faço em uma fábrica com papel. É isso mesmo. Não é difícil, atenção, é vegan, não sei, mas não é difícil ser mais, tipo, ser melhor do que o hambúrguer do Mac. Até porque eu acho que a cena do Mac é mesmo as batatas, as batatas são ridículas. Não estou a dizer que os hambúrgueres do Mac são maus, são bons, mas as batatas do Mac... A diferença maior que eu estou notando é que, tradicionais, um Big Mac vem em uma caixa de cartão. Esse Big Chuck vem em uma caixa de cartão, então... Não acho que é suficiente para prevenir uma luta, mas... Mas, tudo bem, eu tenho toda a comida colocada, mano. É hora de ver como o Mr. Charlie's compara-se com o original. Primeiro, as franches. Então, eu acho que estes devem gostar exatamente como as franches franches franches, vamos ver. Não, eu sou o gajo das batatas originais, mano. E, eu não vou mentir, isso é um bom franches franches. Acho que não, velho, acho que ainda continua aberto. E eu, eu gosto, é muito bom. Então, depois, temos os not-chicken-nuggets. Eu nunca tivemos franches vegano antes, então eu não tenho ideia de o que está dentro. Eu já provei no Burger King. Eu sou ineducado, eu apenas comi. Parece-me a beca, mas vai saber a franches franches. Mas parece que estão assim meio, já ficaram ali, não é, ali 15 minutos ou 20. Ali mesmo, não é, a ressequir, a ressequir para vocês comerem. Não está mesmo ali acabadinho, mas está lá, os brilhantes, não está, não é? Vamos ver como isto se compara com um Big Mac. E, oh, isto é saucy. Isto é... Isto é um saucy burger. E isto é de cima. Eu vou ser o primeiro a mostrar que ele não é o mais apetitivo, mas parece que podem ser deceitores. Ao menos espero que eles são. Mano, isto é o que ele está a comer é vegano, mano. Talvez ele vai parecer melhor do topo. E, oh, ok. Vamos lá. Isso parece muito melhor. Ba-bam. Então, o Big Chuck tem duas patas de alimentos impossíveis, alt-mea-patties, vegano-cheese... ... e uma salsa especial vegana. Isto aqui é o momento da verdade. Parece um Big Mac, igualzinho. Parece maior até. Espera, o que? Você tem um Big Mac. Eu estou 99% seguro de que se você colocasse este burger e um Big Mac... ... e entrega-se a pessoa com a blind-fold no... ... eles não poderiam saber a diferença. Dudo, isso é bom. Isso pode... ... com um pouco menos de um pouco menos de um pouco. Mas meus hands são... ... desgustos. Então, agora que eu tenho tido todo o futebol... ... eu vou ser honesto... ... é muito difícil para me decidir... ... se isso é melhor do que McDonald's... ... porque é basicamente o mesmo mesmo. Eu adoro como divertido o restaurante é. E, honestamente, de todos os knock-off fast-food restaurantes... ... que eu vim para este vídeo... ... este é provavelmente o único que eu vou voltar para... ... e trazer amigos para provar. Com isso em mente... ... foi muito difícil para eu escolher entre os dois. Mas eu vou dizer como é que é a melhor. Apesar disso, o Sr. Charlie's é exatamente o mesmo que o McDonald's. Mas, depois de pensar nisso por um muito longo tempo... ... eu vou ter que ir com... ... o knock-off, o Sr. Charlie's. Mesmo que houve tantas similaridades entre os dois restaurantes... ... de alguma forma, o Sr. Charlie's ainda se sentiu único. Talvez eles estão com algo aqui. Mano, ganha da cena, caralho. Eu sabia que havia melhores. Tivemos aqui dois restaurantes que ele considerou serem melhores do que os originais. Para vocês perceberem a visão da malta que copia... ... que dá aquele bait de fudido a restaurantes... ... e que tenta trazer um conceito diferente. Porque este, na realidade, por exemplo, é completamente... ...